Quando a roupa dele ficar pronta, ele vai vir aqui com a roupa para a gente ver como é que ficou. Isso aí, a gente já faz na hora. Faz na hora. E ele vai trazer as medalhas também dos campeonatos mundial que ele ganhou. Você já pensou? Mundial. Você já pensou? Na categoria... Tudo que está esse menino. E não tem valor nenhum. Não ganha nada. Não ganha nada. O pessoal... Não, não, não. Não pode assim. O pessoal não valoriza nada. A gente tem que fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, se depender de nós, ele vai ficar bem agora. Agora nós vamos ajeitar para ele. E agora depois nós fazemos mais ainda. Opa! E agradecendo o povo. Agradecendo o povo por estar ajudando o Cauã. Isso! É, fala... É, fala...